Tem sim, tem sim Cadê tu, cara? Já começou aqui Começou o quê? Super Spliff Super Spliff Mano, meu mine tá alagado Você vai ver no vídeo, véi Onde que eu tô no momento que você falou Que isso Por isso aqui Tô sentindo que o server caiu pra mim Não, 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 não Não, 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 não Morre aí, crochá Mano, mas o Super Spliff é como? Ah, a gente tá aqui com o machadinho Aí tem que ir Tem que ir sobrevivendo Tô com 90 pés Mano, eu ganhei mesmo Uau, agora que apareceu aqui pra mim First place, 0007 eixo Ô, hehe, fala oi no chat Mano, agora eu tô lá naquela área do lobby Todo mundo travado pra mim Agora sim, todo mundo tá andando What? Mano, eu fui que... Barra Fly Ok Ah, eu tô todo bugado, mano Vem pro lobby aqui Eu vou ganhar esse Super Spliff A loja de mão Então é isso, galera Vocês viram aí que não tava dando muito certo Eu jogar aí Mas ele ainda ganhou com o lag, meu Deus Vai ter me pergunhado aqui agora Que susto? Que susto, só de mim, moço Mano Que susto, só de mim, moço Fala adeus aí que eu vou terminar o vídeo aqui Fala aí, galera Pra terminar não, pra começar Tchau, tchau, galera Não, filha da mãe Não, não He, he He, tá falando tchau, tchau aí também Para de me bater Bora Não Então é isso Tchau, galera Foi isso Pronto, terminei o vídeo Agora eu vou ter que cortar uma parte bem longa Ai, para de me bater Seu filo de uma égua Isso, não é bom bater nos outros Mas o machado acabou Como assim? Ah, deixa eu ver O cara chato burro ainda Tá online Ei, cara Meu Pai Tá Aí Ainda Ele tá Não sei O cara tá O Luiz tá Tipo off Mas Ele tá um Tá um, mas tá Tá um, mas tá off Tá um, mas tá off Cara, esse mouse dele Que tá na foto dele É muito louco Eu sei, mano Eu queria ter esse mouse Só que não pude Não posso Eu gastei todo o meu mouse Comprei, sabe o que? Quer dizer Eu comprei um HD novo Para esse notebook Depois comprei esse headset Que eu tô usando Que o Que o Red Force Falou que ele é mó bom Não sei disso não, mas Se ele tá dizendo Oi, ninho O que ele é? Calma aí, mano Eu vou ver se minha intro tá com música Não tá com música Beleza Eu tenho que colocar sempre música, cara Youtube, screenshot Holy fuck, YouTube Holy happy YouTube Mano, quanto vídeo que eu tenho Quanto vídeo que eu tenho pra enviar Holy holy shit Ah, mas também foi algum Lobby 10 Lobby 1, né? Lobby 1, lobby 1, lobby 1 Comer, 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 comer Eu tô aqui Só vou só herrer E você Agora eu que vou gravar Agora eu que vou gravar Olá Alô? 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 Eu gravo com o Fraps Alô?